Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. No dia 20 de março de 2020, Cabo Verde notificava o primeiro caso de Covid-19. Um cidadão inglês que veio falecer foi o primeiro paciente identificado. Dois anos depois, e com mais de 80% do país vacinado, a pandemia ainda não acabou, mas está a ser controlada. Desde que a pandemia afetou Cabo Verde, os nossos hábitos mudaram, tivemos que estar confinados para não sermos contaminados, as viagens foram suspensas, as ruas foram desinfetadas. Pela primeira vez, o país decretou estados de emergência, de calamidade e de contingência sanitária. A economia nacional sofreu um duro golpe. Cabo Verde conseguiu empreender um grande combate contra o vírus. Com a colaboração internacional, conseguiu mobilizar vacinas e atingir taxas de vacinação altas, mesmo a nível mundial. A forma como o país geriu a pandemia foi reconhecido a nível internacional. Aqui em Cabo Verde, os números têm estado a cair nas últimas semanas. Uma situação positiva do ponto de vista epidemiológico, mas as estruturas de saúde avisam que a batalha contra o Sars-CoV-2 ainda não está a ganha. Olhando para os números da doença, 55.900 pessoas foram contaminadas com o Sars-CoV-2. 402 pessoas faleceram, vítimas das complicações que a doença provocou. 55.454 pessoas apanharam o vírus, mas depois tiveram alta. 56.4 o Sars-CoV-2- earthlymente.